Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, não estou a postar vídeos ultimamente porque eu estou em prova. Então, quando eu estou em prova é muito complicado fazer vídeos, tá? Porque assim gasta muito tempo e eu depois vou ter que estar a responder os vossos comentários. Enfim pessoal, gasta muito tempo. É melhor eu estar concentrada nas provas para que corra tudo bem. Esta é a minha prioridade neste momento. Também estou com muitas saudades de vocês, saudades de ler os vossos comentários, de ver os likes a crescerem em cada vídeo, tá? Que eu gosto muito de ler os vossos comentários, ver os likes a crescerem, as visualizações. Enfim, saudades de ver aqueles comentários que eu já estou habituada a ver de pessoas que estão constantemente aqui no canal a comentar. Mas assim que terminar as provas, eu vou fazer de tudo para ter vídeo no canal sempre. Obrigada por estarem sempre aí, por assistirem todos os vídeos, por ver os vídeos que saem sempre, por não sair do canal. E se é novo, seja bem-vindo à sua nova casa que não vai se decepcionar com nada. Porque aqui é tudo natural, tudo normal e tudo simples. E continuem a esperar que dentro, em breve, vai ter vídeos novos, tá? Porque daqui a pouco as provas terminam. Ainda não comecei a fazer, eu estou a me preparar. São duas semanas de prova, tá? E não vai demorar nada. Esperem aí que vocês vão ter bons resultados, tá? E é isso. Beijo para todos vocês. Continuem aí. Esperem até um vídeo novo, tá? Beijo!